Atenção emissoras para o top de 3 risadas do bola Começa agora a Igreja do Poderoso Satanás falando da Globo, 50 anos de Rede Globo Você vê que coisa Alguém tem algum problema sério, levante Pode levantar, apontou por aqui Aqui, poderoso, aqui Qual que é o seu nome, querida? Cindy, para os íntimos Cindy Eu sou apelido, qual que é o nome? Cinderela Ah, eu conheço você Eu tô com problema, inclusive, tô com a carruagem aí fora, quebrada Por causa do meu marido Ah, esse é o príncipe? Mostra o príncipe, ele espera Levanta pra todo mundo te ver Levanta o príncipe, olha o príncipe Ô, poderoso Essa desgraça é o príncipe Príncipe, você não tá comparecendo, é isso? Não sabia Não faz essa cara Eu achava que era o contrário, né? Que eu não te conto, mas pode ser Mais alguma pessoa com problema? Ali tem outra princesa, olha, curiosamente, tem outra princesa ali Olha que coisa horrorosa, velho Que princesa você? É a princesa do diabo Bela Bela? Bela o quê? Adormecida? Não mais, né? Porque esse filho da p*** ronca Ah, esse é o seu príncipe? Era Quando você casou, ele tinha cabelo? Tinha, mas eu pegava assim pra sacudir Hoje em dia não tá mais, né? Escorrega aqui Mas qual que é o apelido dele careca hoje? Que você se chama ele carinhosamente? Rola Rola? Tem muitas princesas com problema depois do casamento É normal, casamento é uma bosta mesmo Tem algum homem com problema no casamento? Tem eu Nossa! O Xireque, você está solteiro? Cadê a Fiona? Ela tá aqui Aonde? Por favor, a próxima princesa levante Cadê ela? Nossa senhora O que é isso, velho? Uou Tudo bem, querida? Tudo certo? Tudo certinho Quem está com a mão pra cima? É estilo Qual que é o seu nome? É Branca de? Branca de Neve De Neve Ô Branca de Neve, qual que é o seu problema? O meu problema? Não estou dormindo Por quê? A minha mulher não deixa Mas você não é a Branca de Neve? Ah, mas hoje em dia é desse jeito É tudo trocado Tudo trocado Quero agradecer aqui ao pessoal que veio assistir aqui do Centro Espírita É, o Gasparzinho Esse casal é bonito, ó Você é japonesa? Sim Quanto é que está o DVD? Vocês estão comendo frango a passarinho Tem que estudar um bafo, irmão? Qual que é a pior coisa que existe em ser casado? Porque a gente não é casado Eu entendi, mas vocês não deixam de ser casal, né não, filha? Não, filha da p*** Apaixonou por ele por quê? Pela insistência Putz Isso quer dizer pela chatice do cara, sabe? A profissão dela é médica E ele é administrador Não sei se ela tem muita ética Já vai ser que não sente muita dor Olha o tamanho da cabeça desse rapaz É gigante, velho Ele usa o boné pra fazer feira Qual o seu nome? Bruna Rogério O nome dele é Rogério O nome dela é Bruninha Bruna é rainha do adultério Só não cobra porque não é surfistinha Ela quer falar uma palavra O que é isso, Gê? O que é isso? Ela é deficiente auditiva É minha namorada e a gente tá brigando aqui desde a hora que chegou Ela chamou você pra dizer que a gente tá aqui discutindo desde a hora que chegou, entendeu? Mas por que você tá discutindo, irmão? Porque ela não ouve De... não Bom, ela não ouve e eu tô com o marido dela aqui do lado E ele tá comentando das mina aí Graças a Deus, a Deus, a Deus, a Deus A Deus que você não ouve porra nenhuma Porque ele fala pra caralho Ela briga com você? Briga Como é que é essa briga? Em Libras, por exemplo, desde a hora que chegou Eu sei um negócio de briga em Libras muito boa Como? Assim, ó Essa é a sábia Como é que é a briga de vocês? Você fica assim Não faça mais isso, não faça mais aquilo Sou cansado de você Não aguento mais Ela fica só assim, ó Não aguento, né? Desculpa, não, você é muito engraçado Qual que foi o seu crime de hoje? Conta pras pessoas ter seu testemunho Estava num caroque Cantando umas músicas e tal Tava bem no momento Tava Diz pra eu ficar muda Faz os caras de mistério Tinha um casal de canto Venho me olhando assim Me comendo com os olhos Como é que era o casal? Eu lembro que o nome dele era Eduardo Eduardo? Cadê? É aquele ali mesmo De roupazinha, a moça é aquela Fala assim, vão lá pra casa e tal Daí eu fui pra casa com eles e tal Daí comecei a fazer os negócios Baixei, puxei, pô Resolvi um problema Daí a mulher dele gostava de ficar só olhando Falava absolutamente de nada e tal Aquilo foi me irritando, me irritando Ela levantou e me olhou Niquela me olhou Falei assim, ah tá bom Vai ficar me olhando assim E não vou falar nada pra mim Peguei um estilete Puxei aqui, rasgou e deu uma jorrada de sangue e tal Daí o que aconteceu? Olhei pro lado, olhei pro lado e vi que aquele rapaz tava ali Eu peguei, abri o zíper dele Deixa eu colocar a última vez aqui o negócio Cortei o Gilson dele Aí você foi presa Fui presa Chegando na cadeia, o que aconteceu? Chegando na cadeia, tinha dois policiais afaisando dentro da cadeia Me esperando só pra me currar Me estruparam e tal, tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui E foi ruim? Eu o que quis dizer Você não quer me escutar Tá sozinho? Tá cantando sozinho aí? É Tá triste? Não, tô animado Ô, tá na animação? Você é humorista? Ah, você é humorista? É, eu tô... O Corte tá fazendo o show? É, semana passada eu tava no... Na plateia Na plateia ali Ele faltou com habilidade e caiu, quebrou o braço Correu, 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 correu Nesse momento, MC Gui vai dar o maior mortal de sua vida Tem que pegar o quê? Tem que pegar embalo? Pega embalo Pode pegar embalo, pode pegar embalo, atenção Já foi eu Vai 3, 2, 1 Mortal MC Gui Mortal MC Gui Pra você que simula bem que tá com o satanás no seu corpo, a gente tá contratando valendo 500 reais Quem imita melhor que tá com o capeta no seu corpo? Você já imitou o demônio ou você dá o workshop? Ha, 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 ha Demônio, demônio Vixe, Maria Demônio 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 Ele imitou a galinha, velho Isso aí pra mim foi, chega no máximo, um bailarino da Margarete Menezes Vai, demônio Ih, vai Mas peraí, ele fez um zumbi, velho Eita Eita Demônio 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 Ele tem cara daqueles caras que aparecem naqueles programas de televisão do Nordeste Que tá o cara na penitenciária que fala assim Como é que você foi preso, aqueles bêbados que falam Ô, bebim, bagaramba Matei, matei, meu Você é louco, castanheira Vai vomitar O que tem esse braço pra trás? Parece um... Ah, eita Ô, demônio Ô, demônio Ô, demônio Esse é bom, hein Esse é bom, hein Esse é bom Esse é bom, hein Esse é bom Esse é bom, hein Esse é bom, hein Nada Ih, comeu o chão Eita, eita Eita, que isso? Demônio 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 Que isso? Que isso? Alguém tem algum problema imprescindível? Qual que é o seu problema? Seu marido? O que que ele quer que acontece? Então, a gente tá junto há 13 anos Já rolou traição? Já Da parte dele ou da parte sua? Dele Como é que você agiu com isso? A mina era tão feia que eu fiquei com pena Nossa, meu Você pegou a mina feia por quê, querido? Você tava bêbado? Como é que foi? Pergunta pra besta É, eu tava bêbado Tava bêbado? É Agora, dá o c**o bêbado, ninguém dá, né? Não, né? Essa desculpa aí, velho Vocês não são 100% felizes um com o outro? Hoje não Vou te falar uma coisa Você é bonita e todo mundo aqui do palco te c**ia Fácil Menino, o que que eu faço com você? Minha vontade é te abraçar, é te levar embora, é te levar pra Bahia Então, me dá um abraço Na frente, seu namorado? Ele não quer Vai Ele vai se preocupar Quem quer o palco? Vai Aê, corno Vai Vamos fazer um flash mob Todos os homens aqui presentes no palco abraçando essa mulher Por favor Uma homenagem aos presos do Brasil Puta Assassinos do samba Toda vez que eu cheguei cá Quero matar alguém que tá na minha cama Toda vez que eu cheguei cá Quero matar alguém que tá na minha cama Diz aí, Suzane, o que cê vai fazer? Vou dar um pau pra me dê Ela vai dar uma paulada nos parentes dela Ela vai dar uma paulada nos parentes dela E aí, Sandrão, o que cê vai fazer? Vou concordar com a Suzane pra de noite ter Ela vai dar uma paulada com a Suzane dela Ela vai dar uma paulada com a Suzane dela Diz aí, Mati Sunago, o que cê vai fazer? Eu vou comprar uma mala pra me dê Ela vai dar uma malada no marido dela Ela vai dar uma malada no marido dela Diz goleiro Bruno, o que cê vai fazer? Eu vou comprar um hot vale pra me dê Ele vai dar uma hot malada na namorada dele Ele vai dar uma hot malada na namorada dele Toda vez que eu cheguei em casa Tchau, pessoal, até a próxima! Toda vez que eu cheguei em casa Na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa Quero matar alguém que tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa Tchau, tchau!